O assalto foi por volta das 11h30 em Sulina. A ação dos indivíduos foi rápida e durou cerca de 10 minutos. Nas imagens, é possível ver o momento em que os cinco assaltantes chegam em um Fox. O carro tem registro de roubo no município de Curitiba. Em seguida, eles abordam um homem e usam o mesmo como refém para entrar nas agências bancárias. Dentro das agências, eles usaram uma marreta para quebrar as portas e ter acesso ao cofre. Antes de fugir, um dos homens atirou contra uma placa que fica no canteiro da rua. Para fugos, assaltantes utilizaram corola que estava passando no momento do assalto. Agora, o carro já foi localizado e as buscas pelos indivíduos continuam. O valor levado pelos homens ainda não foi informado pelos responsáveis das agências. A polícia científica esteve no local coletando evidências no carro utilizado para chegar até as agências bancárias. A polícia militar fez o resguardo, isolando o local. Além disso, equipes da polícia militar se deslocaram para as estradas da região na tentativa de encontrar a equipe de assaltantes.